Já estamos de volta para falar novamente com a repórter Vanessa Lima, direto de Brasília, agora sobre o pagamento da restituição e o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda, que é hoje. Vanessa, quantos contribuintes ainda não enviaram essa declaração, hein? Olha, aproximadamente 4 milhões deixaram para a última hora, viu? Mesmo com o prazo sendo ampliado em dois meses neste ano, por causa da pandemia. A Receita espera receber, então, 32 milhões de declarações. Quem perder esse prazo fica sujeito à multa, que varia de R$ 166 até 20% do valor devido. Também hoje, a Receita Federal vai pagar a restituição do segundo lote. Serão ao todo R$ 5,7 bilhões, o maior valor já pago num lote de restituição. Vão receber contribuintes com prioridade, como idosos e outros que entregaram a declaração até o dia 4 de março. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.